Obrigado. oui, c'est la même chose, ça se passe. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors... C'est quoi ça ? lhe subiu um nega sostitiu se lu e o a leste um o o o o do leão, come, do lado, no, de descoaste, do lado, do lado, do lado de descoaste, do lado de descoaste, do lado de descoaste, do lado de descoaste, do lado, do lado, do lado, lado, Eu vou te contar 20, talvez mais mais Eu vou te contar com a gente Eu vou te contar com a gente Eu vou te contar com a gente não exista. Não exista. Não exista. Vão ver o que exista. Seu! Mele! Ah! É dois de chu. Ah! Oh, é um bom ele agora. Ah, eu sei que eu tenho que falar sobre isso, mas eu tenho que falar sobre isso, mas eu tenho que falar sobre isso. O que eu estou falando aqui? E o que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui, então eu vou fazer vocês aqui. Então, eu estou falando aqui. Coiga, today, coiga, today Ulogila, cloudy Stika-te-kanola-ska, stika-kanola-ska, little windy Ulogila, cloudy Ulogila, the cloud is getting a little bit dark It's white but getting a little bit dark Ulogila, it's still Ulogila, it's white but getting a little bit darker Ulogila, I think it wants to rain No worries, Miley You get all scot-free because you're an unknown secretary How are you, Tracy Ostern? Where are you from? See, there's scot everywhere Where are you? How? Not atlena here, okay? They go ahead, oh, see the sago here Coiga, joine, ta sko so ne linee Heskyulosa-sta sko hii, snarlane ee, alaskwa Aska-te-kat la, ta eka-yayali, som ne la-ta ude-te-tees-dees-a ee, come on Kam Kam Didi go lena Didi go away la ee Agai no, sago, adeya sago Saago 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 Heyer Saago Saago E esse é o que ele faz. Saqwa e saqwa. Saqwa é o leitado. Saqwa. 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 Saqwa, saqwa. Corriga, today, Johanna e Johanna, third, ta skoes som med lene, 29, bisque i Losansta, skoes, bisque 5, Losansta, past, skoes, 10, on skoes, may, caught lene, month of, ta iga yana, son ne la du, 2019, bude, te easy design, the year of. Um, no, we're not, let's see, wow, um, um, at you know, how you gonna task, okay, sir, it was. Agora vai dar um. Come. Sa-go. 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 Sa-go já vai dar. 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 Aqui tá isso. Oh, yeah. Come on, Sogua, go, dude. Wow. Postal, Tresen. It almost beat me a little bit faster than my draw. I don't know who's saying. Wow. I want. Postal, Tresen. I want. Talking like Ian, I want. Yeah, very effective way. Postal. Don't tell a lot to hear from the left to hear from, well, there's a lot more here, but there's one, one, uh, one to hear from Tresen. I want a, no, no, not quite the way. I want. So, why not? Don't tell a lot. a e a 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 Ah, talis giga-deja-dule, ah. Talis giga-deja-dule, ah. Ah, super, ah, tracy-oste, ah. Talis giga-deja-dule, ah. Talis giga-deja-dule, ah. Talis giga-deja-dule, ah. Talis giga-deja-dule, ah. Talis giga-dule. Ah, tali-deja-dule.zin, erli leри. Tullalise giga-deja-dule, ah. Talis giga-deja-dule. Halis giga-ddeja-dule. Kalis giga-deja. Talis giga-deja-dule. Talis giga-ddeja-dule. Talis liga a a a a a a a a a O que é isso? o Sá que já dá o Sá que railирam um o Síket meроп locations o Sá este o Sáka já dá o Sáka já dá o Sá E aí Sá, sá gá já dá. E aí, ok, o que ela quer? Lá que é a data. E abaixo da lista. Escolar o seu nome. Lá que é a data. Lá que é a data. 1 can not say Depends on what they are 1 can not say 1 can't say 1 can not say 1 can not say I guess we should be together 1 can not say I have merely said that It depends on what they are when I said that que eu quero dizer um pouco que eu quero dizer que eu quero dizer depende do que eles são então eu quero dizer então então eu tenho um negativo aqui e 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 O que é isso? 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 O que é? 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 Eu vou te dizer mais researches do que eu tenho. Eu vou te dizer, researches. Always researches. Researches. Vê-me certinho de words, researches. There should be a real name, researches. Quando somebody say some, researches. Quando somebody do some, researches. Quando somebody give you some, researches. Quando você quer certinho de words, researches. Eu vou te dizer mais. Não. Perde-me? 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 Perde-me, perde-me. O que é isso? Daga 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 Não sei Awa Daga 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 o que é isso? O que é isso? Eu já ouviu isso, eu acho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu vou desloir agora. Eu vou te dizer o que é desloir agora. Eu vou desloir agora. Eu vou desloir agora. Eu vou desloir agora. Isso é lógico. Cientela. Ficouana. Channela 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 Eu sei que tá no O seno Channela 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 Aascoi 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 Não, não, não. Sinéla, sinéla-du. Sinéla-du. Digaste-a, diga. Sinéla-du. 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 18. Beanabopper, 18 Honha, n'éla-du. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. 18. 14. Não há nada. Não há nada. Emails at webpiveiro that Ник Kampf. Vamos ver o que está acontecendo Vamos ver o que está acontecendo Então vamos ver o que está acontecendo Um, 18 Maybe there are two teteens, maybe I don't know, sound like 18 Don't look like 18 18 18 18 Seems like 1T I could be wrong But I can't tell A-I-G-H-T He's wrong I don't know That's good Did I break my glasses? You mean I'm not doing good? I'm seeing a lot of lions No, I'm not seeing lions or tigers Oh I See what you mean No It's the way I'm sitting If I sit like this If you just don't Oh It's a reflection You think it's an aliens upon you I 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 O que é isso? 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 O que é isso?